Essa notícia que foi publicada pelo UOL, em mais um depoimento de sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, atenção, olha essa afirmação da delação do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele afirma que o ex-presidente queria esconder no Palácio da Alvorada alvos investigados pela Polícia Federal por ataques às instituições democráticas para impedir que fossem presos. Um deles foi o influencer bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que acabou fugindo para o Paraguai. Cid disse que o então presidente da República chegou a determinar que ele, que o Eustáquio, alvo dos inquéritos conduzidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ficasse escondido em sua residência oficial para evitar que fosse preso. Procurada, a defesa de Bolsonaro negou as acusações e disse que ele não tinha relação próxima com o Eustáquio. Segundo o ex-ajudante de ordens, Bolsonaro também discutiu tomar a mesma iniciativa em caso de outros youtubers. As informações foram confirmadas pelo UOL. Então, mais um desdobramento dessas investigações, constando com o depoimento de Mauro Cid através da delação premiada. Mauro Cid, que por muito tempo passou calado, através da sua defesa começou a manifestar vontade de falar, porque via que a situação já estava ficando complicada para ele diante da justiça e agora ele já começa também a trazer estas informações que complicam o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.